Eu tô fazendo umas editadas aqui nos sprites que meu primo fez aqui, do mini Ele não é meu primo, mas eu chamo ele de primo por causa que ele é um amigo de confiança Aí, não é nenhum amigo do Discord, ele é meu amigo da vida real mesmo Então, o dia que eu tava fazendo esses sprites, eu tava tendo mais remodelado aqui Tava repintando, aí ele deixou uns errinhos aqui, ó Ele tinha pintado a manga da cor errada também Mas eu só tô aqui salvando Aí eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar pra eu fazer o sei lá o que Ok, tipo, é, era só isso mesmo Agora que eu fui ver, mano Eu repintei a calça aqui de verde, mano Era preto, deixa eu ver como é que vai ficar preto É, fica lindo, né mano Muito lindo, né Aí imagina, você tá andando de boa, você vê um cara assim Seria muito bonito, né Aposta, seria muito lindo, né Seria a coisa mais linda Aceita Seria a coisa mais linda que você ia ver, né Aceita Aceita logo Beleza, o link tá na descrição pra quem quiser baixar Ok, beleza E falow